Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo. Gente, hoje eu queria agradecer a todos vocês que estiveram na live de ontem, que não estiveram, mas que mandaram uma mensagenzinha, eu não consegui ver, mas eu tô vendo, isso é muito gostoso de saber, e um beijo para todos vocês que estão aí seguindo o canal. E estão também dando uma força enorme lá no Instagram, porque tá melhorando cada dia mais. Hoje o vídeo é sobre barra de áxis. Eu queria dar uma coletânea das ferramentas de barra de áxis para que você use na sua vida, todos os dias. E cada problema que surgir, cada coisa que você precisar, você possa sim usar, mesmo que você não esteja fazendo os tratamentos de áxis. Mas são todos positivos e você pode sim usar no dia a dia, tá bom? Que você já vai ver que vai melhorar bastante. A primeira aqui que eu quero falar é o mantra do áxis. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra que o Gary e o Damn Here, eles criaram. Porque nisso, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, não quer dizer que só coisas boas vêm a você. Também vem as ruins. E tá tudo bem, porque como nós vivemos nas polaridades, nós sabemos que ondas de coisas boas, depois de uma onda de coisa boa, acontece uma de ruim. O que você tem que fazer é parar de dar tanta importância, ou mais importância do que nas coisas boas quando acontecem, as coisas ruins. Quando você faz isso, você fala, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, você está abraçando, você está recebendo tudo. O que é ruim não é ruim, é oportunidade de aprendizado, tá? Então, e o que é bom é a recompensa de tudo o que você já está plantando na sua vida, que você já está emanando para o universo, tá bom? Então, inclusive o Dan fala que, se você repetir, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, todos os dias pela manhã, pelo menos 10 vezes, como é que eu faço isso? Já me falaram, ah, mas eu não consigo, porque eu acordo já pensando na conta que eu tenho que pagar, no problema que eu tenho que resolver. Então, tenta, coloca na tela do seu celular, sei lá, escreve um papelzinho e coloca perto do guarda-roupa onde você for pegar a sua roupa de manhã, sabe? Porque você já vai falando isso. Quando você for escovar os dentes, coloca um papelzinho, tudo na minha vida se resolve com facilidade, alegria e glória, tá bom? Então, tenta fazer isso pelo menos 10 vezes pela manhã, por tempo indeterminado. Eu sei que alguém vai me perguntar, ah, mas por quantos dias? Até acontecer coisa boa na sua vida. Quando começar a acontecer coisa boa, aí você para, tá bom? Ou você raique e você continua. Segunda, a quem pertence isso? Ok, essa frase é uma frase muito, tem muito significado. Eu mesma não sabia como era o significado disso, até que, eu já falei para vocês, que eu curei a minha gatinha, né? Eu vi, ela surgiu aí com um problema na perna e estava feio, era um caroço grande e parecia que estava doendo muito. E eu não sei porque me veio isso muito nítido. A quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. Por quê? Porque os animaizinhos, eles são muito inocentes, né? Eles estão ali ao seu redor e eles captam muitas coisas de você. E às vezes, eles até captam coisas no lugar de acontecer alguma coisa com você. E eu acredito nisso, eles são como anjos. Então, quando aconteceu isso com a minha gata, eu pensei, a quem pertence isso? E fui fazendo barras dela e ela sarou. Em uma semana, ela já não tinha mais isso. No outro dia, a coisa estourou, saiu tudo que tinha que sair, cicatrizou normalmente, tinha saído pelo todo, voltou todinho normal, ela está linda de novo. Então, devolva. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, no seu dia, que você não entende, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor nas costas do nada, pergunte a quem pertence isso. Às vezes, você estava em contato com pessoas negativas, ou que, entende? Você se impressionou com alguma coisa, ou escutou alguma coisa, que aquilo ficou no seu subconsciente. E aí, você já acarreta um monte de problemas no seu dia a dia. Então, às vezes, são dores de cabeça. Às vezes, pode ser dor nas costas. Outro dia, eu saí de um lugar, eu estava com muita dor. Eu cheguei e dormi. Aliás, não. Eu fiz o a quem pertence isso, eu caí num sono profundo, e acordei e não tinha dor nenhuma. Mas eu cheguei, assim, arrasada. Entende? Cheguei cansada, de um cansaço fora do normal. Quando você faz essa pergunta, a quem pertence isso, e você consegue ver que é através daquilo, você devolve ao remetente com consciência anexada. É simples assim, e é poderosíssimo. Terceiro. Ponto de vista interessante. Ok. Tudo parte de um ponto de vista. Tudo é um ponto de vista. Ninguém é obrigado a ter o mesmo ponto de vista. Aliás, dificilmente temos o mesmo ponto de vista. Então, quando você... Quando, por exemplo, seu chefe ou, não sei, seu marido, falar alguma coisa do ponto de vista dele, não retruca. Simplesmente fala interessante o ponto de vista vindo do seu ponto de vista. Entende? Porque tudo, na verdade, é o ponto de vista. As pessoas só enxergam a vida de acordo com o ponto de vista delas. Então, cada um tem a sua opinião e está tudo bem. Então, interessante o seu ponto de vista do seu ponto de vista. É simples assim. Vamos aqui ver a outra. Perguntas desbloqueiam, respostas bloqueiam. Isso o Gary fala muito. Quando você faz, acostume-se, aliás, acostume-se a fazer perguntas para o universo. Tá? Universo, o que eu posso ter, ser, perceber para eu ser feliz nessa... na minha vida? Entende? Não faça respostas. Tipo, ah, eu só vou ser feliz se eu ganhar um milhão de dólares. Eu só vou ser feliz se eu casar com o fulano. Isso são respostas. E respostas bloqueiam as infinitas possibilidades que o universo tem de te mandar aquilo que você quer. Ele sabe a fórmula certa para que as coisas se resolvam na sua vida. E você não tem ideia da maneira como o universo vai fazer aquilo acontecer. Então, se abra para as infinitas possibilidades, porque o universo sabe exatamente como e quando a coisa vai acontecer da melhor maneira possível para você. Tá? Então, faça perguntas. Eu quero... Você só tem que... A sua obrigação nesta vida é somente escolher. Eu escolho isso. Universo, como eu faço para ter isso? Entende? Universo, o que se requer de mim para que eu consiga viver essa experiência? E simplesmente fique tranquila e atenta às oportunidades, porque o universo vai começar a te mandar oportunidades de você chegar mais perto daquilo. Você já percebeu que muitas vezes, por exemplo, quando você quer aprender alguma coisa, aquilo fica assim na sua frente. Toda hora você vê alguma coisa que te conecta com aquilo e vai gerando uma vontade maior. Isto é o universo, porque se é leve, o universo já está mandando, é para ser seu. Se for pesado, eu não quero, eu tenho medo, então não é para você. Então para de pensar nisso. Mas se é, você quer abrir um negócio, você quer comprar aquele vestido, você quer... Entende? Universo, o que se requer de mim para que eu tenha aquele vestido? Vão aparecer infinitas possibilidades de você ter aquilo que você quer. Você só não tem se você desistir do pedido. Se você não quiser mais, aí não tem. Ah, outra. Quando o universo começar a mandar as opções, você acorda, você tenta pegar. Por quê? Porque vão surgir opções, como eu disse, o universo não... Você não sabe como o universo vai te mandar as coisas, então você tem que ficar atento porque aquilo vai aparecer na sua vida e você tem que saber pular naquilo, né? Você tem que saber aproveitar a oportunidade porque se você também não entrar na ação, nada vai acontecer. Vamos ver outra aqui. e a outra é o anunciado aclarador, né? O anunciado aclarador é como uma varinha mágica em cima desconectando, desfazendo, destruindo, desfazendo tudo não está de acordo para que aquilo que você quer aconteça, tá? Então, por exemplo, o universo como seria se eu pudesse fazer uma viagem para a Europa? Vamos dizer assim, como seria se eu pudesse fazer uma viagem para a Europa? O universo, o que se requer de mim para que eu consiga fazer essa viagem para a Europa? Isso é só um exemplo, tá, gente? Aí, o que que acontece? O anunciado aclarador, ele vem, tipo, para limpar tudo aquilo que está impedindo de acontecer. Então, o que acontece? Tudo, o universo, eu quero, o que se requer de mim para que eu faça uma viagem para a Europa? E tudo que estiver contra, o que estiver travando os meus caminhos, o que estiver contra o meu desejo, eu destruo e descrio agora. Podpoc. Então, esse, o podpoc é como uma varinha, tipo, uma varinha mágica tirando, desfazendo tudo o que não está de acordo com o seu pedido. Isso é do universo. Então, isso é, como se diz, é um, é uma ferramenta que a gente usa no barra de axis. Então, o anunciado aclarador, ele foi feito meio, meio diferente, inclusive, o Gary mesmo fala que ele fez ela diferente para que desse uma trava naquela mania que a gente tem de fazer o passo a passo, de julgar como as coisas têm que acontecer. então, ele é bem doido, certo ou errado, bom e mal, podpoc, todos os nove, curtos, garotos, povados e além. Então, nisso, não tem nada, nada, combina com nada, né? Quem quiser saber o significado de cada um desses, seria bom ver o vídeo do Dan here, do barra de axis, que ele explica um por um para vocês saberem o que significa. é só colocar na tradução lá para português e você vai conseguir ver com legenda, tá? Porque é inglês. Então, é isso, são ferramentas que você pode usar todos os dias, se acostume a fazer perguntas para o universo, que você vai se espantar com a rapidez das respostas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que abra um pouquinho mais, porque isso são coisas de expansão de consciência. Então, cada vez que a gente vai praticando essas coisas, a consciência da gente se expande mais, entende? Você começa a descobrir caminhos que só o universo, só a, como se diz, só o universo sabe direitinho como é que isso funciona. Nem a gente ainda, por mais estudos que a gente faça, ainda não sabemos, mas sabemos que existem infinitas possibilidades de você realizar tudo o que você quer. É só você prestar atenção, fazer a pergunta certa e deixar que aconteça, tá bom? Aloha pra vocês, eu amo você. Tchau, tchau.